Não sou poeta, não sou preta, nem da favela. Sou aquela deputada, por vezes celebrada, por vezes xingada, por vezes zoada. Porque morei na bachada de Nelópolis, morei no subúrbio de Irajá, de Madureira, de Rocha Miranda, com mãe da Umbanda, que no Atabaque me colocou para sentir o ritmo povo, que resiste no pé, que resiste na fé. Tive na música, na bateria, o meu primeiro trabalho profissional. Ali mudei a minha relação com o mundo, ali entendi o significado de plural. É verdade, não sou poeta, não sou preta, nem da favela. Sou uma mulher de esquerda, da luta, da diária labuta, que cresci no subúrbio, permutando, fala e escuta. Sinto a dor com vocês, mas não sinto a mesma dor de vocês. Pé na porta, pessoa morta, filho menos um todo dia. Comunidade na agonia, menina violentada a cada hora, corpo machucado, tratado como um produto de mercado. Sou mãe de moça e rapaz, batalho pela paz. Mas contra a violência, o machismo e o racismo, quero punição. A lei Maria da Penha tem na letra a minha mão. Tem na letra a minha mão. Mas eu sei que nós, irmãs, manas, parceiras, tenho na esperança, neste momento de dor e aflição. Levantemos e lancemos as nossas lanças, façamos ecoar a nossa voz. Chega de opressão, de negação, de exclusão, de discriminação, de execução. Aliás, esses não são os nossos substantivos. Você me ouviu? Temos o nosso áudio, que acentua as nossas poderosas palavras. Mão, paixão, superação, emancipação, libertação, revolução. Mão, paixão, libertação, 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 liberta